E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com um novo salário mínimo no país. A remuneração subiu de R$ 1.320 para R$ 1.412. A nova legislação prevê que o mínimo suba de acordo com a inflação e a variação da economia. O reajuste de quase 8% vale para o salário e benefício de janeiro e vão ser pagos no início de fevereiro. A partir deste mês, o salário mínimo do brasileiro aumenta quase 8%. Um alívio para o planejamento do trabalhador. Já é uma pequena ajuda, já ajuda um pouco. É bom para todo mundo, para todos. A gente que mexe com venda e para quem também trabalha empregado, fechado. Ajuda todo mundo, todas as partes. Ajuda bastante, vai ajudar as pessoas a me ajudar a comprar aqui, meus sagados, minhas balinhas. E como o 13º cai, aí que eles vão ajudar mais ainda, entendeu? Todos os dias. O novo valor de R$ 1.412 já vale para o pagamento em fevereiro. O valor calculado já considera a nova política permanente de valorização do salário mínimo e utiliza dois índices, a inflação e o crescimento do PIB dos dois anos anteriores. Pela nova lei, o reajuste vai seguir a seguinte fórmula. A inflação dos últimos 12 meses, medida até novembro do ano anterior, mais o índice de crescimento real do PIB dos dois anos anteriores. A inflação mensal apurada pelo INPC, índice nacional de preços ao consumidor, é a base para o valor final, que segundo o IBGE, alcançou 3,85%. Já o crescimento do PIB em 2022 ficou em 3%. O resultado da equação foi de R$ 1.412,00 em números arredondados. Para esta economista, o aumento representa a sobrevida aos trabalhadores, já que a renda de muitas famílias é baseada no salário mínimo. Ao eu garantir esse aumento acima da inflação que eu ganho real, que a gente fala, ele garante melhor poder de compra das famílias, maior poder aquisitivo das famílias, podendo de certa forma, sim, melhorar um pouco o poder de compra dessas famílias. O Diese, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, afirma que o reajuste do salário mínimo impacta um quarto da população brasileira, mais de 54 milhões de pessoas, além de ser referência para aposentadorias e benefícios, como o de prestação continuada, o BPC. Pela nova regra, o reajuste do salário mínimo não precisará ser negociado com o Congresso. O retorno da política de valorização do salário mínimo como reajuste acima da inflação demonstra compromissos da melhoria das condições de vida da população ou de renda mais baixa. A política de valorização do salário mínimo não apenas impacta diretamente na vida dos trabalhadores, mas também desempenha um papel fundamental na promoção do desenvolvimento econômico, na redução da desigualdade e na construção de uma sociedade mais justa e qualitária. E também vale relembrar o efeito multiplicador que o salário mínimo tem na economia brasileira. Obrigado. 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 Obrigado.